Um abraço aí para o pessoal da Costa Náquia, ligado para o nosso programa. Atenção para você que sofre com atrite, bucite, as trans e dores na coluna, pescoço e pernas. Você precisa ajudar o efeito poderoso na pomada santa. A pomada santa é a pomada de dores difíceis de sofrer. Então, a pomada santa é a pomada de dores de joelho, cotovelo, reumatismo, hematomas e chave. Distensões, dores musculares e câimbras. E contusões, eu nunca vi outra igual. A pomada santa tem resultado diferente de todas as coisas que você já viu, já usou. A pomada santa é a solução para as suas dores, pois ele é de trânsito e massageadora. Não se manda contra o pulo, se o pulo se for verdadeira. A pomada santa, se for a estripe em um minuto, os empantins. O programa nosso, o forró especial, a Semana Santa. A creme mandou-lou para o Vivaldo e a Cláudia Honora. E oferece todas as músicas do programa para eles. Erika Oliveira. Oferece aí a música, meu querido, meu velho, meu amigo, especialmente, para o Vivaldo, meu pai. E oferece aí a música do rei Robert Carlos. E gera-se isso, seus cabelos brancos, bonito. Especialmente para o Vivaldo. Sinta e meia. Olha o que é o papão, seu forró. O que é o papão, seu forró. Atenção para o Vivaldo, pescador e ribeirinho. A Ferraça e Brito, junto com a Toiama do Brasil, tem um preço justo em máquinas e equipamentos. Motor a diesel, 18 HP, 3 mil reais. Motor a gasolina, 7 HP, 850 reais. Moto Ferra, mil reais. Motor a gasolina, 9 HP, 1.500 reais. Na Ferraça e Brito, temos o melhor preço da cidade. Com garantia e peças de reposição. Não esqueça, motor a diesel, 18 HP, 3 mil reais. Motor a gasolina, 7 HP, 850 reais. É só na Ferraça e Brito, no bairro de Santa Clara. Contato 992-01-1738. O senhor peça, vitamina, 850 reais. E se me oferecer em outro produto, não aceite. Diga, eu só quero, senhor, o Vitamelo Original. Nesse sim, eu confio, senhor. Mas não, tomando o Vitamelo, dê adeus aos seus problemas. O Vitamelo vai fortalecer o senhor da cabeça aos pés. Opa! Vou já buscar o meu Vitamelo. A loja Santo Antônio está com uma promoção imperdível. Motor Yamaha, 5 HP a diesel, 4.500 reais. Represqueira e BBL, 20 litros, 1.950 reais. Motor de polpa Suzuki, 15 HP, 7 mil reais. Ventilador, cabeça e coluna, 100 reais. Enceradeira Arno, 250 reais. Motor de polpa branco, 4 HP, 3 mil reais. E tem mais, aproveite as ofertas da promoção semanal. Armário vitrinha e vertical para tom polar, de 2.130 reais, por 1.500. Prister, expositor de 400 litros. Springer, de 3.300 reais, por 2.310 reais. Máquina Serra-Fita Braesse, portátil, de 3.220 reais, por 2.254 reais. Máquina Serra-Fita Braesse, com pedal, de 4.999 reais, por 3.400 reais. Patedeira Planetária Industrial Braesse, de 12 litros, de 2.672 reais, por 2.130 reais. Motor Honda GX, 160, 5,5 HP, por 1.000 reais. Motor Honda GX, 205,5 HP, 1.140 reais. Motor Honda GP, 160, 5,5 HP, 858 reais. Motor Honda GP, 206,5 HP, 1.080 reais. E aproveite desconto de 20% na linha Iamar, NSB, BT, BT, BTD, YT, G137, 3,5 HP. Promoção de verdade, é na loja Santo Antônio, na Rua Rui Barbosa, Centro. Carreira Distribuidora e Mercadinho, onde você encontra o estoque variado de bebidas e estivas em geral. E para seu evento ser mais especial, venha conferir nossas promoções em bebidas, com os melhores preços da cidade. Fazemos entrega em domicílio e também em sua embarcação. Estamos situados na Estrada do Macroni, número 1064, no bairro de Jogueira. Contatos 3523-5758 e 991-3463-69. Acaba de chegar em Parintins, a solução para você que vem perda auditiva. Pioneiro em nossa cidade, a Amazon Aparelhos Auditivos Digitais estará realizando atendimento na Clínica Santa. Trabalhamos com aparelhos auditivos digitais, com profissionais especializados e experientes e as melhores posições de pagamento do mercado. A Amazon Aparelho Auditivo, Clínica de Reabilitação Auditiva, devolvendo a alegria de uma boa conversa. Acende sua consulta pelos contatos 99210-5235 ou 99379-6212. A Avenida Nações Unidas, em frente à Escola de Audiocomunicação, Padre Paulo Mana. A Ferragens Santo Antônio, líder do mercado de máquinas e equipamentos, comunica que na área de equipamentos, atende a necessidade dos seus clientes que irão abrir seu próprio negócio. Como panificadora, lanchonete, academia, oficinas mecânicas. Também dispõe de motor rabeta, motor bomba, motor marítimo, compressor, gerador, máquinas de solta, hidrolavadora, plima, desengosso, betoneira, forrageira, todo material de construção civil e naval. Agora, na Ferragens Santo Antônio, você também encontra peças para motos, pirneus e acessórios. Fabricamos quebrou as igotes em alumínios para rapeta e motores de polpa de 15 a 300 HP. Ferragens Santo Antônio, repenedor autorizado das barcas Honda, Yamaha e Steel. Faça uma visita na Ferragens Santo Antônio, na rua Desempargador João Corrêa, bairro de Santa Clara e confira o que estamos anunciando. Contatos 3533-5280 e 3533-6279. Sintonize, rádio alvorada de Paratins. CYH-283, ondas médias, frequência de 1380 kHz. CYF-275, ondas tropicais, frequência de 4965 kHz. CYC-252, alvorada FM, frequência de 100,1 MHz. Rádio alvorada de Paratins, versura católica da Fundação Evangelho Luciante. Localizada na rua Governador Leopoldo Neves, 516. Paratins, Amazonas, Brasil. Nosso forró! Vamos a registração deste momento, gravando este show. Eu quero participar de todos vocês, unidos.